Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos falar uma das minhas paixões Que muita gente até hoje não entende qual é ou por que que é É Star Wars Muita gente não gosta de Star Wars Mas eu sou um aficionado, um amante, um apaixonado E felizmente nunca fui daqueles que viu uma cena de Star Wars E não gostou, só para vocês terem uma ideia Eu tenho as três trilogias de Star Wars aqui no meu computador Não me canso de assistir, sou mesmo muito, mas muito fã E para mim a felicidade a Disney finalmente olhou e falou Oh, Eteandro está ali, Eteandro gosta de Star Wars Vamos dar o que Eteandro gosta sobre Star Wars E eles fizeram isso Então hoje vamos falar um bocado sobre a série The Mandalorian Vai descendo um bocado a tela, se inscrever no canal Compartilha esse vídeo, traga mais amigos para assistirem aqui os vídeos Compartilharem também e deixe nos comentários se você também gosta de Star Wars E se já assiste o Banda Loreano, deixe também nos comentários A série Star Wars se passa num universo muito, muito, muito distante daqui A primeira trilogia começou em 1973 Uma coisa assim E se transformou um dos maiores ícones da cultura pop nerd do mundo Porque eu sou nerd e isso não é novidade para ninguém Então, eu fui acompanhar o Star Wars desde 2005 Quando começou a terceira trilogia Terceira não A segunda trilogia Onde tínhamos Liam Neeson Que era o pai grande E depois ele foi dando lugar Se bem que eu não tinha acompanhado muito bem a primeira trilogia E depois de 2005 Não estava acompanhando melhor a sequência Até que, muito recentemente, provavelmente em 2016 Eu tirei um dia completo para assistir todos os filmes da Star Wars E epa, voltei a acender a minha paixão Então, desses últimos tempos Aconteceu em 2016 algo novo Que a Disney, quando pegou a Lucasfilm Começou a fazer uma nova trilogia Que essa trilogia terminou agora Começou com o Despertar da Força O Último Jedi E o... como é que é? A Seisão Skywalker Foram os últimos três filmes da trilogia de Star Wars Feita pela Disney Muita gente não gostou Vamos ficar Muita gente não gostou dessa trilogia Mas, pessoalmente, gostei muito Fiquei muito hypado Trouxe alguns vídeos aqui no canal Porque para mim, tudo que tem Star Wars é bom A Disney também deve a produzir algumas séries animadas do universo Star Wars Como os Rebeldes Teve mais uma outra Se eu bem me lembro Mas, acabei por me esquecer Então, já é um bocado de conteúdo a mais Até que no ano passado eles resolveram fazer a série de Mandalorian com Pedro Pascal Que, sinceramente, já na primeira temporada já havia me ganhado Porque, para quem conhece bem o universo de Star Wars E nas primeiras duas trilogias Teve um contato com os mandalorianos Sendo caçadores E muita gente não gostava dos mandalorianos Essa é a verdade Mas, para quem assistiu O Rebeldes Que foi a série animada da Disney Então, teve uma outra visão dos mandalorianos Conheceu um bocado mais dos mandalorianos E a aposta da Disney em fazer uma série dos mandalorianos Foi incrível Foi mesmo uma forma de limpar a imagem Que as pessoas tinham dos mandalorianos Muita gente não entendia Por que que os mandalorianos têm problemas com Jedi Por que que há essa rixa E com a série já ajudou muito Mas não é o suficiente Mas, também, na primeira temporada já foi muito fixe Muito hypado Trouxeram uma história incrível Para quem não assistiu a série Procura e assista Está mesmo incrível E para essa segunda e última temporada Eles conseguiram se superar Se superaram de uma forma inacredível Eles, além de trazerem personagens lendárias Do universo de Star Wars Conseguiram levar uma história bem envolvente E prender até pessoas que não tinham Muita paixão por Star Wars Para começarem a assistir E procurarem mais sobre a história O que, sinceramente, é mesmo incrível E finalizando essa temporada de mandalorianos Que termina assim a série E a Disney também anunciou na D23 Já no stand de Star Wars Que vai lançar Série especializada Membro do universo de Star Wars Vamos ter O universo de Star Wars Expandido Mas a partir de séries A primeira série que está confirmada Para sair já no próximo ano É a série do Boba Fett Que poxa Eu quando fiquei a saber Que vai ter série do Boba Fett Eu comecei a tremer Mas Quando fiquei a saber Que vai ter série da Soca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Há muita gente que só está a conhecer a Soca Agora Na série de Mandalorianos Quando ela fez uma participação Em um dos episódios Mas Pouca gente durante muito tempo Conheceu a Soca Porque ela nunca fez parte De nenhuma trilogia De Star Wars Para conhecer a Soca Eu tive que Ler os livros Nem li todos Mas Li os livros E vi a presença dela Na série de Star Wars Rebels Então Epa Nossa Foi Finalmente A Soca É uma das minhas personagens favoritas De Star Wars Uma das Jedi Mais poderosas E Com ela Vem Uma história Um background Muito grande Epa Faz até a pessoa sonhar coisas Mas Além da série da Soca Que está preparada Tem mais quatro seres Preparadas Do universo de Star Wars Que nós vamos poder ver O universo dos rebeldes Vai ter a parte do império Vai ter a parte do seu E tudo ele dirigido Por John Favreau Tipo O John Favreau É uma pessoa Que eu não sei se ele falou como Ele Praticamente É que deu o início Do MCU Do universo cinematográfico Da Marvel Que depois O Kevin Feige Pegou e pegou Muito bem Tem feito um trabalho incrível Mas Foi John Favreau Que fez o primeiro filme Do Iron Man Que Teve a ideia De construir o filme Todo ele Num único Universo E foi John Favreau John Favreau Epa John Favreau Fez na IC O MCU E agora John Favreau Está a trabalhar Em Star Wars E com O início Em Mandaloriano Que já foi incrível Já vai ter muita gente Que não prestava Atenção Na série Na série Ou atenção No universo De Star Wars As pessoas já querem saber mais De Star Wars Então John Favreau É um cara John Favreau É a pessoa Que você chega lá E fala Uuuuh Pupá Você é mau Se você É fã De Star Wars Como eu Fica preparado Vem aí Muita coisa Boa E incrível Do universo De Star Wars E para quem não assistiu o último episódio de Mandaloriano Epa Alerta de spoiler Luke Ertuditsu Taula Taula Eita 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 Grada bom Então Que a força esteja contigo Meu caro jovem padawan Começamos mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe um cara dela se inscreva no canal Mas com o poder da força E deixa nos comentários Qual filme de Star Wars você gosta Já teve vários filmes Teve os filmes todos Das duas trilogias Teve ainda Dois filmes que estão separados Da trilogia Que é o Rogue One E também Essa coisa aqui que muitos não gostaram Do Han Solo Eu pessoalmente gostei Eu já falei Do The Star Wars eu gosto Então Eu pessoalmente gostei Então É aquela Se inscreva Deixe o teu like Assista esse vídeo que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo O concursor E Que a força esteja contigo